Hora do recado do telespectador! Eita nois! Alô, ministro! Presta atenção na audiência do Balan Geral aí, ministro! 991 11 14 43, enche o telão! Uai! Boa tarde, Nico! Dançarino das sextas-feiras! Não, hoje não pode dançar não, porque eu tava há pouco falando com o ministro. O apresentador tá conversando com o ministro do Brasil, vai vir dançar? Coisa combina com a outra, não? Jornalismo é coisa séria! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos ao intervalo! Vem comigo! No BG não! BG é mais leve! Você pode até assistir almoçando! Hum, aí! Aqui é o Carlinhos de Ouro Verde, Minas! O rei da resenha! Ele mexe com aquele negócio de alpinismo, não é não? Escalada? Escalada tem o jornal aqui, ué! É, lá! Aqui é o Carlinhos de Ouro Verde, Minas! Manda um alô pra Ouro Verde, que a audiência aqui é... A audiência aqui é forte! Aquele abraço! Tamo junto! Ouro Verde, Minas! Vamos mandar um balanço pra eles lá na Amorinha devagar, senão vamos cá lá embaixo, ó! Balança! Próxima! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Jefferson de Timóteo, bairro Vale Verde! Eu, minha esposa Líbia e minha filha Safira estamos ligados no programa Você É O Melhor! Melhor! Ele falou, ó lá! Olha lá! Você é o melhor! Parabéns a toda a equipe! Vocês não são melhores, não, olha lá! Olha como é que ele separa, ó! Você é o melhor! Vírgula! É um assunto! Parabéns a toda a equipe! Hã? Não, mas eu não sou ninguém sem minha equipe, não! Alô, Jairão! Meu diretor! Aí! Só não falou o nome da cadelinha, né? E viva os pinches! Morre dormindo de estresse, você sabe, né? É, esse bicho é terrível! Próxima! Boa tarde, Nico! Um abraço pra você e toda a equipe! Nós não perdemos um dia do seu programa! Quero que mande um abraço pra minha filha, Rafaela Vitória! Ah, é? Mandarei! Ela faz três aninhos! Amo muito ela! Bom fim de semana, final de semana pra todos vocês! Somos de Mantena! Nico, gostamos da sua dancinha! Minha mãe, Dona Maria, ri muito! É a Dona Maria! É a Taizinha que tá falando! Ô, Dona Maria! A senhora tá rindo aí, mantendo aí, né? É vovó da menina, Rafaela Vitória! De vez em quando eu danço! É, ele tá dançando... É... Próxima! Boa tarde, Nico! E toda a produção! Você, seu nota... Mil! Falando em produção... Beijo pro Arley! Beijo pra Dani! Esses meninos tão dando show de pauta aqui, né? Alô, Márcio! Tá arrebentando também, hein, garoto? Que Deus abençoe você sempre! Gostaria que você mandasse um abraço pra mulher que faz os meus dias melhores! Quem é? Olha lá! Cleide Abastos, do Granduquesa! Um forte abraço a todos! De Marcelo Bonifácio, do Bar de Lourdes! Beijo pra você, Marcelão! Um beijo pra Cleide Abastos... Bastos, né? Do Granduquesa! Olá, Monia! Que dia que você vai fazer uma declaração dessa aqui, Lamonia? Hã? Amanhã não tem jornal, não! Então faz com a Tessa, amanhã! Alô, dona Tessa! Próxima! Boa tarde, Nico! Eu me chamo Sara e sou do bairro de Lourdes! Adoro ver o seu programa! Queria mandar um abraço pro meu pai, Marcos, do bairro Asteca! Aí, seu Marcos! Olha o abraço chegando aí, ó! Minha irmã Samara de Alpercata, Corrego dos Martins! Estão me devendo um frango que abre no Corrego dos Martins! Já vai pra quatro anos! Esse frango já virou o quê, Jairão? Hã? Avestruz? O que é avestruz, Lamonia? Frango não vira avestruz, não? Olha aí, quatro anos, um frango crescendo! Hã? Assim? Pros credo! Olha lá! E pro meu filho Samuel Bruno, que adora ver você dançando o Desenrola! E joga de ladinho! Olha lá!